Olá, meus irmãos, aqui estamos nós para apresentar mais um estudo de um tema da Revista Espírita do ano de 1862, para a TV Nova Luz. Percorrendo o índice, nós nos deparamos com uma mensagem que nos chamou a atenção pelo título, a telha. Perguntei, o que será que Kardec quis nos trazer com uma mensagem com um título tão simples? A médium, só colocada a senhora C, essa mensagem foi recebida na Sociedade Espírita de Paris, e ela responde, pergunta Kardec a ela, um homem passa na rua, uma telha cai aos seus pés, e ele diz, que chance, que sorte, mais um passo e eu estaria morto. É geralmente o único agradecimento que a pessoa dirige a Deus, mas todavia esse mesmo homem, pouco tempo depois, cai doente e morre em seu leito. E aí Kardec pergunta, por que então foi preservado da telha para morrer algum dia depois com outra pessoa qualquer? Foi o acaso? Dirá o incrédulo, né? Ou então, como ele mesmo diz, uma chance que esse homem teve? Mas de que ele adiantou escapar do primeiro acidente se sucumbiu no segundo? Em todo caso, se a chance ele favoreceu, não foi de longa duração. E a riqueza do ensinamento, nós vamos ver agora com a resposta do Espírito da Verdade, nada menos que o Espírito da Verdade, que responde a Kardec. Ele vai fazer uma correlação nos mostrando quando a gente faz uma viagem aqui na Terra, um preparativo. Nós vamos ficar um longo período fora de casa, então temos que organizar nossa bagagem, temos que deixar nossas contas pagas, preparar alguma para pagar posteriormente, vamos organizar todos os nossos negócios, separar aquilo que a gente vai precisar durante o caminho ou para o período lá que a gente estiver fora. Vamos nos desembaraçar de tudo aquilo que pudermos atrapalhar e retardar essa marcha. Se nós conhecemos o lugar para onde a gente vai, fica tranquilo, se a gente tem parente, amigo, a gente viaja sem receio, certo de que vamos ser bem recebidos por lá. Mas e se o contrário ocorre? Se a gente nunca foi nesse lugar, então nós vamos consultar o mapa da região, vamos buscar um guia da cidade, vamos buscar informações com outras pessoas que já visitaram aquele lugar, vamos pedir recomendação de hotel, de passeios. Mas o Espírito da Verdade ainda nos traz uma outra possibilidade. E se de repente a gente tivesse que fazer uma viagem inesperada no dia seguinte sem dar tempo de preparação nenhuma? Como é que a gente faria? E aí é que vem o alerta e o esclarecimento tão valioso. Diz o Espírito da Verdade que todos os dias nós estamos expostos a fazer a mais importante das viagens e aquela que nós faremos querendo ou não invariavelmente. E contudo, ele nos chama a atenção, a gente vive como se vivesse perpetuamente aqui na Terra, não se pensa na morte. Em sua bondade, diz ele, Deus não cuida de nós nos advertindo sobre inúmeros acidentes, que a gente chama de livramento quando a gente escapa. Mas, ou atribuindo como a maioria das vezes, a questão da sorte. Mas o Espírito da Verdade vem dirigir essa mensagem a nós, Espíritos, quando ele diz Ó Espíritas, sabeis quais os preparativos para essa grande viagem? Que tens para nós consequências muito maiores e muito mais importantes do que qualquer viagem que a gente faz aí na Terra? Porque da maneira como fazemos, essa viagem enquanto vivemos vai depender da nossa felicidade futura. Ele então vem fazer uma correlação com aquilo que a gente precisa para realizar essa viagem aqui na Terra com a preparação da nossa morte e, consequentemente, o nosso retorno à Pátria Espiritual. O mapa que nós usamos para identificar os lugares para onde a gente vai é a nossa iniciação dos Mistérios da Vida Futura. No mapa a gente conhece o lugar e através da doutrina espírita, através das mensagens que os Espíritos e os estudos nos mandam, nós aprendemos como é a vida espiritual e o que nos aguarda do outro lado. Então esse país não será desconhecido para nós. Se para viajarmos aqui a gente organiza as nossas provisões com roupas, remédios, itens de higiene, objetos pessoais, para a eternidade, o que a gente vai levar? São outras as provisões, são as nossas boas ações, são aquilo que nós tivemos realizado enquanto encarnados e que vão servir de passaporte e carta de recomendação do outro lado. E os amigos? Os amigos que vamos encontrar lá nós já conhecemos também, são os nossos parentes, nossos amigos e conhecidos que nos antecederam nessa partida. E se ao viajar aqui nós nos desembaraçamos daquilo que a gente não precisa, principalmente agora, com mais limitação de bagagem, quando a gente prepara essa viagem espiritual, a gente precisa se livrar de quê? Dos nossos maus sentimentos. Infeliz é aquele que a morte surpreende com ódio no coração, diz o Espírito da Verdade. Porque seria como uma pessoa que caísse na água com uma pedra no pescoço e que o arrastasse direto para o abismo. E os negócios? Os negócios que nós temos que colocar em ordem é o perdão a que a gente tem que conceder àqueles que nos ofenderam, os erros que nós cometemos contra o nosso próximo e que precisa prestar e reparar para que a gente possa obter deles o perdão também. Porque nós causamos o mal, então precisamos do perdão dessas pessoas. Então os erros são as dívidas das quais o perdão é a pitação. Ele nos alerta ainda para que a gente se apresse. Por quê? A hora da partida pode soar a qualquer momento, de uma hora para a outra, não dá tempo de a gente refletir. Eu vos digo em verdade, diz ele, Essa mensagem do Espírito da Verdade nos reportou um depoimento feito por uma moça explicando por que ela se tornou evangelizadora. Foi narrado pela expositora Lúcia Moisés, numa palestra sobre a importância da evangelização espírita. Conta a essa moça que ela tinha dois filhos, um menino um pouco maior e uma menininha. Fazia um evangelho no lar, mas o menininho se recusava a participar. Não queria também ir nas aulas de evangelização. E ela então foi seguindo a vida, deixando a ele o poder de escolha e decisão. A menininha, logo novinha, adoeceu e foi diagnosticada com diabetes. E aí então que ela não insistiu nada com a menina. Ah, tadinha, sofria tanto com as limitações da doença. Ocorre que aos dez anos essa menina desencarna. E assim que pôde, se comunicou, mandando para a mãe um recado cheio de indignação. Cobrando da mesma, como ela, sendo espírita, não a tinha apresentado a Jesus. Não a tinha levado para o centro, não lhe fararam sobre a vida imortal, sobre as provas necessárias para cada encarnação. E, como uma forma de compensar essa falha, ela se tornou evangelizadora para poder trabalhar com outras crianças, ensinando a essas crianças aquilo que ela não tinha feito com a sua própria filha. Porque o menino começou a carregar novamente, obrigatoriamente com ela. Ou seja, nós não sabemos a hora que nós vamos partir, atender o chamado do pai, regressando à verdadeira pátria. Daí a importância da gente se preparar a cada dia. Preparando a nossa bagagem para estarmos prontos na hora certa. E, se tratando de preparação, nós achamos oportuno também terminar esse estudo com uma poesia da própria Revista Espírita desse mesmo ano, de 1862, novembro. Na página 34, foi recebida em Bordeaux pela médium Emile Collion. Essa poesia reflete o desejo de um pai no seu leito de morte, explicando como ele quer o seu velório e o seu enterro. Ele fala também como gostaria que os seus herdeiros usassem parte da sua herança em benefício do próximo mais necessitado. Ele chamou a poesia de Meu Testamento. Embora rimado, não creio que por isso seja menos bom. Entendamos, nele, o que gabo não é a rima, mas é a vontade, é o Espírito, que criado seja, ou na gíria, espírita, não é nada mais do que isso com que me preocupo, com o meu Espírito. Compreende bem, se se pode, só o Espírito vivifica. É assim que toma a palavra. Eu, que dele não sou mais nada, mas que vou ser logo um Espírito, pelo menos, eu imagino, eu não gostaria de comparecer aqui como um tolo, mas como um nobre Espírito, humilde no meu arrependimento, colocando no meu Senhor toda a minha esperança. Mas, portanto, para chegar à morada dos eleitos, muito sobre sua bondade e muito pouco sobre minhas virtudes. Expliquemos-nos ainda por que sempre me equivoco. É só a bondade de Deus que invoco. Porque, para retomar meu assunto, antes de ouvir a sentença que me oprima ou justifique, eu quero regular o melhor que puder toda a conta atrasada na minha vida. Algumas delas, olha, baixinho, eu vou confessar, me domina forte o coração, com muitas dores. Mas vejamos como fazer para arranjar tudo o melhor que puder. Isso não é, entre nós, um pequeno assunto. Primeiro, porque meu Espírito, quando o seu corpo se for, reclama de vós uma boa prece, podendo servir de passaporte a um pobre morto que restitui seu pôr à terra. Este, de fato, é o meu empêgo, que é preciso se ocupar e sem muito vos emocionar. Este será o empêgo do sábio. De início, em minha vida, sempre fui feliz e infeliz em ver os túmulos amontoados. Então, que nos entregamos a massa de argila, o pouco que fomos formados. E por que nos ocupar com uma glória fútil? Simplesmente por gabar grandes túmulos. A prece provoca clemência, nós o cremos. E é isso a minha esperança. Mas por que pedir mais por esses do que por aqueles? De que serve o adorno ostentado para isso? Por que o infeliz que morre na miséria não tem como eu o concurso da prece? Por que, pois, expor esse fausto tão dispendioso que faz nascer a inveja quando se nele pensa? É para enganar o homem ou para enganar os céus? Se é para enganar o homem, anátema a mentira. Se é para trair as graças do Senhor, orai primeiro por aqueles que, privados da felicidade que nos proporcionam as riquezas, tendo muito sofrido, tem direito às liberalidades que não nos custam uma moeda. Ora, escutar é bem. Deve-se tratar de louco meu pobre espírito deixando a terra. Quer subir a Deus embalado pela prece que sai do coração. A única crente que é custada pelo Senhor. Levai-lhe, pois, sem despesa, sem ruído, sem alarde, contrariamente ao uso dos vossos olhares, sejam radiantes. Em lugar de lágrimas em vossos cantos, retinem um ar de alegria. A dúvida, deixe a tristeza. Deus, obrigado. Nós somos crentes. Não penseis, filhos, que a economia que me convida a passar assim, porque do dinheiro eu não tive muita preocupação durante a vida. Então, julgai depois da minha morte. Quero julgar a sorte um pouco mais igual. E desse luxo que se exibe para dourar a lama do corpo, para com os infelizes, embalha eles. Quero que desse lençol da qual a morte se recobre, os ornamentos sejam soprimidos, e com uma mesma mão, todos os nossos dias são ceifados. É a porta do céu e não a do Louvre, que a São Pedro, meu arrependimento, humildemente, pede para ver. Que de uma cruz de madeira, a eloquência do Senhor ofendido, afaste a vingança. Que a minha alma se eleve em sua simplicidade, e que esse ouro perdido cubra a nudez da criança, do velho, meus irmãos na vida, meus iguais na morte, talvez muitos no céu. Aqueles que se ajoelharam, cada um suplique. Aqueles a quem chamamos bem-aventurados. Antes de terminar, um conselho. Salutar. Pode bem encontrar o seu lugar aqui. Que da caridade, a tocha dos clareguem, o julgamento dos tolos, tomai pouco cuidado. Desse luxo enganador, que o orgulho exibe, desconfiai sempre. Para o coração, nada iguala a alegria do dever cumprido. O oprimido sustenta e a fraqueza. Que vossa alma responda a todo grito de aflição. Que encontre um eco pronto a repeti-la. Que vossa mão, filhos, esteja pronta para aliviar com a ajuda do pouco ouro que entre vós partilho. Amontoai tesouros para fazer esta viagem da qual eu agora usufruito. Semeai energias, bem-fazejas, recolhei virtudes, pedi ao Senhor suas mais vivas luzes entre os infelizes e de procurar nossos irmãos. E que Deus vos conceda em sua grande bondade de não ter outra lei, senão a do amor e a da caridade. Obrigada, meus irmãos, por sua audiência, por favor. Mande suas sugestões, seus comentários, sua participação é muito importante para nós da TV Nova Luz. E você pode rever esse estudo e outros episódios acessando diretamente o site da TV Nova Luz ou também o seu canal no YouTube. Escreva lá no Google Revista Espírita TV Nova Luz e localize os estudos diversos já publicados. E que Jesus nos ampare e nos abençoe neste trabalho de divulgação da Revista Espírita e até o nosso próximo estudo. Amém.